Ninguém queria falar sobre isso publicamente. A futura mãe da Itália, que está esperando seu filho, concordou em nós dar uma entrevista, mas ela deseja permanecer anônima. Os sentimentos são muito confusos. Primeiro, você descobre que é apenas meio mulher porque não pode ter filhos. E então você conhece alguém com quem deseja construir uma família. Mas você tem esse problema. Isso não está certo. Então você fica com raiva. E então você tem a chance de dar à luz um filho e criar uma família tradicional em nove meses. São emoções incrivelmente intensas. Tudo em casa já está preparado para a chegada do bebê. O casal esperava uma oportunidade de adoção na Itália há cinco anos. Mas nada acontece. Então eles escolhem o caminho da maternidade de aluguel e optam por uma clínica no Crânia devido ao custo relativamente baixo, apesar da guerra. Porque nos Estados Unidos, a maternidade de aluguel custa mais de 100 mil dólares. Certamente, a guerra é assustadora. Mas estou em contato constante com a mãe de aluguel. Ela me assegura que não há combates em sua cidade, que está tudo bem. Ela e seus filhos estão seguros. E não há motivos para deixar o país. A italiana já havia visitado a clínica antes do início da guerra. Mas na primeira tentativa, ocorreu um aborto espontâneo com a mãe de aluguel ucraniana. Então, a segunda tentativa começa após o início da guerra. Desde que cheguei em Ucrânia, me encontrei duas vezes com a mãe de aluguel. Já tínhamos nós comunicado antes disso, porque eu estava ainda mais preocupada do que a mãe de aluguel. Ela sempre me confortava e dizia que tudo estava bem. Certamente, continuaremos a nós comunicar após o nascimento do bebê. De qualquer forma, mal posso esperar para segurar meu filho nos braços. O desejo de ter um filho é tão grande que muitas vezes supera problemas morais e até ameaças como a guerra. Voltando para a Áustria. Lele Mal pode esperar para segurar seu segundo filho nos braços.